E fala pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo esta tudo tranquilo e no vídeo de hoje vou estar trazendo PES 2018 Libertadores, pesando apenas 300 MB, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal se não for inscrito, e ative aquele velho sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, tamo juntos confere o jogo e fuuuuiz. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal